E olha só, aqui na festa da Colônia Esperança, os produtores, as pessoas que aqui vêm, recebem também ali uma aula, um conhecimento. Nós estamos aqui com o João Vitor, que é assessor técnico, não é isso? Do Cobra, que está trazendo aqui para a demonstração um tipo de filtro, né? De água aí para suínos e também para frangos, não é isso? E ele vai explicar para a gente mais ou menos como que funciona isso, João. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem. Pessoal, basicamente o sistema trata qualquer característica de água para granjas de suínos, para aves de postura e também para frangos de corte. Basicamente o que o sistema vai fazer? O Quarteto Plus, ele vai dosar dióxido de cloro e ácido, o acicobra, para água. Então se tem uma água que tem um problema com o pH, se tem uma água que precisa de uma sanitização, né? Basicamente todas as granjas que a gente trabalha com produção, precisa ter uma cloração na água, uma sanitização da água. E a partir do dióxido de cloro, o bradox, a gente faz isso. Aqui o sistema é composto então por um dosador que vai dosar o ácido e o cloro, né? Depois passa por um filtro, depois a retirada de dureza, né? O antidureza. E o último equipamento seria um dosador de medicamento, que faria a dosagem então de algum antibiótico, probiótico. Qualquer medicamento que é necessário ali na produção, a gente consegue fazer a dosagem. Tudo isso, João, tudo isso é para que tanto o suíno quanto as aves, né? De corte e poedeiras, tenham a melhor saúde e também forneçam o melhor produto para o consumidor final, que somos nós aí, que nos alimentamos aí através desse jeito. Com certeza. A proposta da cobra, além de melhorar a produção, é também facilitar a vida ao campo. Por quê? A cobra é situada em Londrina. Todos esses equipamentos, todos os consumíveis que a gente tem, a gente mesmo produz aqui em Londrina. Então tudo que a gente, por acaso, precisa ir a campo é aqui do ladinho. Tudo fica fácil para a gente trazer para a granja e recuperar, resolver.